Vem um cavalo preto, por nome de Betalia Um raço de doze praça, louvoro teu mar ou filha Tenho um cachorro pra dar, tu és a minha companhia Sou um amor por morado, ai eu também os valia O louco do meu cavalo, eu viajo de efeito Todo em que está bom pro outro, eu não tenho maradeiro Quem quiser ser meu patrão, me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido, criando o domicílio Tenho uma capa gaúcha, eu toquei no moicareiro Tenho dois veleiros grandes, é por alante e carneiro Vou me servir de colchão, e outro de cabeceiro Com minha capa gaúcha, eu me fumo o corpo inteiro Há dias que eu já vou partindo, vou botar na outra cidade Depois de amanhã bem cedo, quero estar em piedade Deus me deu este destino, e muita felicidade Quando eu passo por meu peito, deixo um rastro de saudade Quando eu passo por meu peito, deixo um rastro de saudade Obrigado, obrigado, obrigado Seu Zé, o grupo de vocês tem nome, não? O grupo tem nome, não? O grupo sertanejo é da Viola Nasceu agora, é Tá bom pra te sair, né? É, tá bom pra te sair agora